Mato no rap, mato no trap, mato beat em qualquer estilo Chego no beat e a cena aquece porque eu nunca vacilo Tô bem posado com a minha gang, mô nigga, folha com brilho Interaperto, lança esse mento e vamos escolher tanto melhor Tô a sonhar com milhões, mas sei que não vem sozinho Já que o sucesso tá longe, fiz o meu próprio caminho A melhorar tipo vinho, canto até acordar o vizinho Mato no rap, mato no trap, mato beat em qualquer estilo Chego no beat e a cena aquece porque eu